E dizer que, ouvindo agora os discursos, as apresentações, eu não sou tão hábil quanto muitos falam aqui, pois cientistas, como vocês bem sabem, trabalham com resultados. Nossos níveis de confiança são de 95% ou 99% de probabilidade. Então, muitas vezes, eu não tenho a habilidade de juntar duas, três palavras ou discurso para justificar algum ponto em que não está provado cientificamente. Por exemplo, dizer que um colapso é mundial e, quando fala, mostra, apresenta apenas a informação de que ele é restrito ao hemisfério norte, que há evidências de que possam ocorrer no Brasil, sem provas científicas de que possam ocorrer no Brasil. Que as abelhas no Brasil têm importância na polinização e, quando nós vamos na realidade do cerrado, em algodão e soja, elas não têm importância na polinização. São relevadas pelos produtores e pela produtividade de soja e de algodão no cerrado. Desculpe, eu serei enfático, apresentarei aqui uma série de informações. Está à disposição, se alguém tiver interesse. É a minha forma de trabalhar e pretendo jamais contrariar as opiniões. Reconheço o trabalho do Ministério da Agricultura, do IBAMA, no seu papel, junto com a Anvisa, na parte de avaliação de produtos. E também entendo que esta reunião, o ponto central dela é, pelo que eu entendi, por isso que eu me preparei, a proibição das aplicações aéreas. E o tema é soja e algodão. Então, é nesse tema que eu ficarei restrito. Não estou aqui, entendo que não estamos aqui para discutir processo de registro, processo de renovação de produto, prazos, questões normativas, porque acho que isso é um motivo de uma outra reunião, uma outra Câmara, do meu ponto de vista. Também entendo que há uma contestação até ao que foi feito, daí a razão da existência desta audiência. Então, nós temos uma contestação. Também entendo que, quando foi falado de que não são dados europeus, mostra-se o slide em que o que se mostra são dados da Eslovênia, da França, da Alemanha e da Itália. Então, dessa maneira, eu vou tentar conduzir a minha fala aqui, de uma maneira um pouco mais independente e estou à disposição para qualquer esclarecimento e é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado. Talvez a minha vivência na Alemanha, quando eu estudei lá, me deu essa característica de um certo racionalismo alemão, ser mais racional, mais direto e uma forma de trabalhar que, às vezes, não é muito política. Peço desculpas. Eu queria apresentar rapidamente algumas imagens do Cerrado brasileiro, de outras regiões de produção de algodão e soja no Brasil, porque acho que uma viagem através de imagem nos faz refletir. É sempre bom viajar. Em contraste com alguns países que têm problemas com abelhas. E queria discutir, então, essa questão dos ecossistemas, a questão dos inseticidas e a questão das abelhas. Como vocês bem sabem, inseticidas matam insetos. Obviamente, matarão abelhas, a maioria deles. São raros os casos de produtos extremamente seletivos. É nosso dever adotar o uso desses produtos com o menor risco possível. É nosso dever, temos fatores de risco, ações que minimizem risco. É dever das agências de regulação orientar a minimização desses riscos. E, nesse aspecto, o Brasil tem bastante a evoluir. Essa é uma vista da produção de soja, milheto, algodão no Cerrado. A presença de colmeias é praticamente mínima nesta região. Então, uma imagem do Mato Grosso. Nós temos aqui uma imagem do Tocantins. Então, são sistemas de produção em larga escala, onde a interação de agricultura com apicultura é mínima. Aqui, uma situação no Maranhão, no sul do Maranhão. Aqui, uma situação no oeste da Bahia, com pivôs, milho, algodão, soja, milheto. Também, onde a interação com a apicultura é bastante reduzida. Isso aqui é uma situação em Goiás, próximo à Brasília. Uma condição típica de verão, tropical, muita chuva, solos muito úmidos, que as máquinas agrícolas têm dificuldades de entrar na área para aplicar. E os aviões, eles são muito importantes. Para controlar pragas. Essa é uma situação de produção de algodão em algumas regiões do Brasil. Por exemplo, no Nordeste Brasileiro. Veja a diferença que há no ecossistema. Produtores com apiários, policultivos, algodão em várias fases. Claro que as abelhas aí e a própria produção de mel é relevante para esse sistema de produção familiar. Aqui é uma outra situação onde há a presença de água, há a presença de animais, há a presença de um ecossistema bastante diverso e que, claro, que as aplicações de pesticidas em algodão, soja praticamente não se cultiva nessas regiões, impacta muito e diretamente nas abelhas. Essa é uma outra situação em que nós temos um uso intensivo de mão de obra, ainda uso de animais para o cultivo, que é uma outra realidade, uma diversidade vegetal bastante grande, com muita presença de abelhas nativas e abelhas melíferas comerciais. Isso aqui é uma outra área, lá no meu estado, onde trabalho, também de características bastante similares em áreas de assentamento, de agricultura familiar, que produtores que têm apiários, têm colmeias, eles nem chamam de colmeias, chamam de caixa de abelha. Então, é um sistema de produção bastante peculiar. Aqui é uma outra situação onde há a presença do homem, a aplicação aérea não é feita, até por razões de natureza toxicológica e prática e financeira. Isso aqui é uma situação da Europa, veja uma outra situação, também há um sistema de policultivo, as aplicações aéreas são muito pequenas, isso é na Alemanha, esse slide na Alemanha, onde você faz aplicações, o agricultor vai lá diariamente, faz as suas pequenas colheitas, leva para a feira de frutas. Isso aqui é praticamente integrado com a cidade e a agricultura, é uma realidade bastante diferente da nossa, que eu digo soja e algodão. Quando eu falo nossa, eu falo soja e algodão. Essa é uma outra situação que nós temos também na Europa, essa é na Itália, cultivo de culturas cereais na Itália, onde há cidades próximas, há áreas menores, obviamente é uma realidade bastante diferente. Eu estou apresentando isso porque nessa viagem nos faz refletir, refletir em que sistema, que ecossistema nós estamos tratando abelha, inseticidas e controle de pragas. Essa é uma situação onde há interação de várias culturas, hotéis de turismo, pessoas fazendo lazer e, claro, abelhas, inseticidas com uso restrito, com uso autorizado, é uma outra realidade. Essa é uma outra situação também na Europa, então, só para a gente fazer essa pequena viagem. Isso é na Austrália, produção de algodão na Austrália, no deserto irrigado, é uma outra situação até relativamente similar conosco, porque ela é pouco variada quanto à diversidade. Isso aqui também é na Austrália, é uma outra situação onde eles fazem muito uso da aplicação aérea para controlar pragas em algodão, eles praticamente não cultivam soja. Isso aqui é na Califórnia, nos Estados Unidos, a produção de amêndoas, eles também fazem aplicações aéreas e eles estão tendo lá alguns problemas também com o desastre, com a desordem das colônias lá. Muito bem. Então, com relação à minha fala, no Brasil, o risco de mortandade de abelhas em larga escala e a restrição das aplicações aéreas dos ingredientes ativos, imidacloprido, tiametoxan, clotianidina e fipronil, especialmente os dois primeiros, nas culturas da soja e algodão, não procedem em função da inexpressividade desses polinizadores nos sistemas de produção nacional de soja e algodão, especialmente no cerrato. Clotianidina e fipronil não é pulverizado praticamente, colocado no solo, enterrado, com a semente ou na forma de granulados. São raríssimos os casos de integração de agricultura, no caso soja e algodão, com apicultura. E nesses casos excepcionais, como na agricultura familiar, que não faz uso de aeronaves para o combate de pragas, os cuidados contra a seletividade cabem ao apicultor, quando esse estabelece um contrato com o agricultor, que fornece a lavoura para suas colmeias, ou mesmo na condução do sonegrosso próprio. Não justifica, assim, uma medida generalizada e de amplitude nacional, se apenas há mínimo risco associado à parcela ínfima de produtores brasileiros que fazem acordos de intercâmbio de colônias de abelhas, se é que negociações como essa ocorrerem de fato. Semelhantemente, para abelhas silvestres, não há evidências científicas dos efeitos deletérios capazes de justificar o banimento de agroquímicos pulverizados via aérea de súbito. Isso no Brasil. O que não dispensa, obviamente, futuros trabalhos metodológicos bem delineados para o acompanhamento dos efeitos tóxicos dos agrotóxicos registrados sobre esses organismos, com honestidade intelectual e ética científica. As derivas das aplicações aéreas não podem ser consideradas de maior intensidade que aquelas terrestres, quando bem executadas, em ambas. Não cabendo, portanto, diferenciação entre os modelos de uso entre essas tecnologias, desde que feitas sob parâmetros técnicos e de responsabilidade. Estatísticas que mostram que há problemas de aplicação aérea, mostram que elas precisam ser corrigidas porque elas estão com problemas. As aplicações aéreas. Além do mais, nos sistemas de produção tecnificados de soja e algodão que usam aeronaves, as aplicações são sempre baseadas em decisões oriundas de amostragem de insetos, ácaros e inimigos naturais, como preconiza o manejo integrado de pragas, registrados em planilhas de campo e aplicações feitas por pessoal especializado. Conhecedor dos limites de umidade, temperatura, vento para otimização de segurança dos tratamentos fitossanitários, aéreos e terrestres, em soja e algodão. Serviços oficiais de fiscalização, a campo, podem colaborar para a conscientização da boa prática agrícola ou controle de má condutas. Esta é a função dos agentes de fiscalização. Da mesma forma, a adesão de produtores a programas de certificação de boas práticas agrícolas tem trazido uma espécie de melhoria na autorregulação em anos recentes. Algodoeiro e soja são plantas autógamas, portanto, praticamente dispensam presença de polinizadores para alcançar índices de produtividade economicamente adequados. Obviamente, o experimento de soja, conduzido em uma situação de agricultura familiar, esta soja terá muitas abelhas ali visitando, porque são áreas muito pequenas, num contexto de uma grande biodiversidade. Mas, num contexto do cerrado, a presença de abelhas, como dito, é bem menor, do ponto de vista econômico. Este segmento de produção agrícola não percebe abelhas como capazes de incrementar ou trazer benefícios adicionais à sustentação dos seus negócios, tanto que não as utiliza, nem planeja no curto prazo. Em exceções a essa regra, são feitos acordos privados entre partes com que são adotadas técnicas e produtos seletivos aos produtores. As estatísticas de produção de mel, cera, geleia real, própolis e demais subprodutos da apicultura, nos últimos anos, no Brasil, mostram um vigoroso crescimento do setor apícola nacional, mesmo com o uso e adoção crescente destes ingredientes ativos, visando controlar racionalmente pragas, fato que demonstra, da mesma forma que demonstraria a existência, demonstra a inexistência de efeito deletério aos apiares brasileiros, de modo generalizado. Diferentemente àquele que vem ocorrendo em países do hemisfério norte, identificado apenas como uma misteriosa doença das abelhas melíferas, conhecida como DCC, Desordem do Colapso das Colbéias, sem causa conhecida devidamente identificada. Daqui a pouco eu falo exatamente o que se trata isto. A apicultura brasileira vem crescendo e ampliando sua participação no mercado internacional. Hoje o Brasil é o quinto maior exportador de mel do mundo. E eu desconheço aqui nesta sala quem queira destruir o meio ambiente e quem queira matar abelha. Desconheço qualquer produtor brasileiro, qualquer cientista brasileiro, qualquer estudante brasileiro que queira matar abelha. Se tiver tendo um problema, ocorrendo um problema, tenho certeza que estaremos todos unidos para preservar as abelhas, para conservá-las, sem dúvida. Nas grandes áreas de cultivo do algodão e soja do Brasil, raramente são encontradas as abelhas melíferas, ou não, como as silvestres, visitando os campos. Já nas pequenas áreas de cultivo, não são feitas aplicações aéreas com produtos fitossanitários. Essas ausências de abelhas nas lavouras manifestam também em lavouras geneticamente modificadas, que por benefício receberiam o menor número de aplicações. Os produtos neonicotinoides são essenciais no sistema de produção de algodão e soja. Fipronil, fenilpirazol, é usado no solo, enterrado. Recentemente, a saída brusca do mercado de agrotóxicos eficazes para pragas importantes, como endosulfan, metamidofos, dentre outros, fez com que midacloprido, tchemetoxan, clotianidina e fipronil, alternativas substitutas importantíssimas para a sustentabilidade da cadeia, produtiva de soja e algodão, assumissem papel de importância. E aí eu quero chamar a atenção que os produtos que existem para perceber, cujo ovo do neonicotinoide é o maior, ali apresentados, eles são usados do campo, sim, são eficientes, talvez não tão eficientes, e precisem ser alternados, usados em rotação de modos de ação para o varejo da resistência. Então, não há nenhuma negativa com relação àquelas moléculas que já estão registradas. Elas têm efetividade, mas, às vezes, não são produtos muito usados, por razões econômicas, preferência pessoal, hábito de uso, enfim, são produtos que estão bem listados, os que foram apresentados no slide, apresentados no slide que me antecederam. Nos slides que me antecederam. As aplicações aéreas são essenciais para viabilizar o controle de pragas de modo urgente, quando estas se aproximam no nível de dano econômico, em áreas de cultivo menores. Talvez isso não ocorra, não seja necessário, creio que não ocorra, mas em áreas de cultivo maiores, especialmente em temporada de chuva, quando os tratores atolam, os aviões são imprescindíveis. Em países civilizados, a retirada de produtos antigos, com restrições de uso, sempre é feita de modo gradual e avisada para impactar o mínimo possível nos negócios, mas sem colocar o risco e, em risco, o ambiente e a saúde das pessoas. Um caso mais exemplar são os lançamentos dos substitutos de organofosforados nos Estados Unidos, os chamados OP replacements, para substituir gradualmente os organofosforados mais tóxicos. Inclusive, lá, os neonicotinoides desempenham um papel importantíssimo no controle de pragas antes feitas por organofosforados. E essa substituição é gradual avisada. De outro lado, existe atualmente uma discussão internacional intensa sobre o impacto de neonicotinoides nas populações de abelhas polinizadoras. Porém, sem qualquer resultado conclusivo. Há muito mais uma abordagem especulativa destes riscos, em larga escala, no momento, a ponto do tema se apresentar sobre forma de consulta na Agência de Proteção Ambiental do Governo Americano, o EPA. Agora, em setembro, foi realizado um seminário em Arlington, na Virgínia, sobre esse tema. Eu tenho a documentação aqui. Creio que o tempo não me permitirá apresentar as conclusões, mas, de uma maneira rápida, eu gostaria de dizer que pesquisas precisarão ser feitas. Estou terminando. As pragas controladas por esses inseticidas são muito prejudiciais às culturas. E não existem produtos substitutos imediatos a ele, especialmente quando se pensa em rotação de modos de ação de produtos, visando minimizar o risco de resistência. Produtos de baixo custo, especialmente quando se considera necessidade, como disse, para manejo da resistência. Em soja, os percevejos são capazes de causar perdas de 30% na produção, se não controlados, além de afetar a qualidade do grão, das sementes, provocar a soja louca, em que a planta não produz, e a retenção foliar e a haste verde. Na cultura do algodão, os percevejos invadem algoduais por ocasião da colheita da soja. Talvez por isso que também estejamos aumentando o uso de neonicotinoides em algodão. É um fenômeno novo no Cerrado. Percevejos de soja se movimentando para o algodão, assumindo uma importância relativa, na cultura do algodão, os percevejos da soja, que não estão listados como pragas de algodão nos manuais de entomologia do Brasil. E hoje são problemas em algodão. Opositivamente à restrição dos neonicotinoides pulverizados via aéreo e algodão, o que precisa talvez da extensão de uso, para pulverizar, para controlar a percevejo de algodão. Ainda na cultura do algodão, os neonicotinoides desempenham um papel fundamental no controle do pulgão, do tripes, da mosca branca e do bicudo, quando associado a piretroides. Fácil exposto, nessas culturas, as aplicações aéreas são corriqueiras e necessárias no Brasil, principalmente na fase de florescimento das culturas, ou pós-florescimento, por otimizar e ter um rendimento operacional favorável ao sistema de produção nacional. A restrição de uso de aplicações aéreas com neonicotinoides, especialmente, prejudica o país, afeta negócios, oportunidades de emprego, trabalho, superávit na balança comercial, regiões produtoras, sem beneficiar o bem ambiente, no caso as abelhas, de modo notável, em soja e algodão. Além do mais, se faz necessário analisar novas moléculas para aumentar as possibilidades de escolha por parte dos produtores e seus responsáveis técnicos na fazenda. Finalizando, gostaria de fazer uma breve apresentação das suspeitas do que vem causando a DCC, no Hemisfério Norte. No Brasil, existem alguns casos de mortandade de abelha e ainda não se sabe se foram meros acidentes. E nós temos que separar o que é acidente do que é colapso de colmeias. Acidente é caso de polícia. Problema crônico em colmeias, que não são as mesmas que nós temos no Brasil, precisa investigar e chegar a conclusões científicas. Há suspeita que a saúde das colmeias estejam sendo debilitadas por doenças como viroses, parasitas, desorientação do voo por poluição, especialmente poeira, nos desertos. Quando chacoalha as árvores para colher as plantas, a poeira fica suspensa no ar. É como se a abelha tivesse que voar debaixo de uma chuva de granizo. Isso causa muitos problemas para a colmeia. O excessivo uso de melhoramento genético da espécie, que foi feito no Hemisfério Norte. A falta de qualidade alimentar no ambiente. Especialmente, uma das grandes suspeitas é o estresse causado pela manipulação e transporte da colmeia. Quem conhece a produção de mel no Hemisfério Norte, em larga escala, deve saber que as colmeias são colocadas num caminhão à noite, viajam a noite inteira para uma outra região, são estabelecidas numa outra cultura, aberto ou alvado, a porta da colmeia e as abelhas saem para polinizar. Fizeram a polinização naquele período, voltam para outra região. É realmente uma exploração da abelha pelo homem. Tal é a maneira que se faz o manejo de muitas colmeias no Hemisfério Norte. Perdas das suas defesas estão ocorrendo. O superadensamento das colmeias na polinização comercial, e elas competem entre si. O uso de pesticidas também são assuspeitas, obviamente, como já relatado aqui. E é importante separar a mortandade por acidentes daquela do colapso. Bom, quero agradecer mais uma vez. O tempo é muito curto, eu tento ser sucinto, breve, e colocar de uma maneira clara o que penso a respeito. Muito obrigado. Estou à disposição. Muito obrigado.